Muita mais fácil de vir dado o povo. O dinheiro do povo. Vamos fazer o povo idiotário, vamos fazer eles pagarem muito imposto, vamos fazer eles trabalhar somente, alguns ainda, né? Para comer, vamos destruir as empresas do Brasil. Não tô falando vamos, né? Entre aspas aí, né? Abre aspas aí para o pessoal do lado de lá. E é o que parece que eles combinaram, bolaram tudo, porque mais de 400 mil empresas já se fecharam. Se a gente for jogar aí no mínimo, no mínimo, 400 mil, vamos jogar que cada uma tem aí uns 5, 6 pessoas como empregado, tem muito mais, mais 20, 30, né? Quantos milhões de pessoas não ficaram desempregadas? Quantos milhões de pessoas não perderam seus empregos? E acredite, a massa esmagadora dessas pessoas fizeram o L, né? Segundo as maquininhas, né? Porque todo esse pessoal aí que trabalha aí, segundo as maquininhas, fizeram o L. Por quê? Porque eles queriam direito, né? O Bolsonaro tá tirando os direitos do trabalhador, e o Bolsonaro fala, o trabalhador vai ter que escolher se ele quer trabalho ou se ele quer direito. Tome o direito, tome aí o direito, né? O direito tá aí, só não tem o trabalho. Tome o direito, né? Tome o direito, né? e aí Obrigado.